Música Os vivos jovens, em definitivo, pra finalizar nossa última aulinha do primeiro semestre, é isso galerinha, boa noite meu povo, tudo bem? Professor Rafael Marques, o seu professor de matemática, tá? Hoje, nesta terça-feira, jovens, ó, pra não deixar faltar aquele conteúdo show, massa, estamos revisando a ideia de área e volume, tá bom? De prismas e pirâmides, a gente já começou a fazer algumas questões sobre o volume da pirâmide, tem mais questões aqui pra gente, ó. O material já aparecendo pra você. Boa noite, Regina Araújo! Tudo bem, Regina? Como é que você está? Seja bem-vindo à nossa aula, minha amiga. Acompanha comigo, jovens. Calcule a área total de um prisma hexagonal regular, sabendo que a aresta da base mede 4 cm e a aresta lateral mede 7, jovens. Ó, de novo, né? Ele quer a área total. Primeiro, vamos calcular a área da base, né? A base tem um formato, né? Isso galerinha? De um hexágono. E olha essa área aqui em cima, ó. Essa fórmula aí, a área... Beleza? Essa fórmula aí é a área de quem? É a área de um triângulo equilátero. Que legal, Regina! Seja bem-vinda, com certeza, minha amiga. Seja bem-vinda à nossa aula ao vivo para a segunda série. Estamos revisando, repito, revisando os conteúdos aí de área, de sólidos e volume de sólidos, né? Principalmente do prisma e da pirâmide. A gente está no cálculo aqui agora, tá? De quê? Da área total de um prisma hexagonal regular. Beleza? Acompanha comigo, presta atenção. A área total do prisma. Primeiro, a gente precisa da área da base. A área da base é um hexágono. Seis vezes a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O L aí é a aresta da base. A aresta da base, a questão me disse que é quanto a aresta da base. A área da base. 4, não é isso? A aresta da base mede 4 centímetros de ovnis. Então, galerinha. A área da base é igual a 6 vezes 4 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base, 4 ao quadrado é 16, né? Seis vezes 16, raiz de 3 sobre 4. Eu vou dar uma desperto. Eu vou simplificar o 16 com 4, né? Vou simplificar, jovens. 16 e 4. Quanto é 16 dividido por 4? Aqui, ó. Tchai, aqui, ó. Tome, jovem. Tchai, tchai. Tome, tome. 16 dividido por 4 é 4. Então, a área da base ficou 6 vezes 4 raiz de 3. Então, a área de uma base é igual a 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza, de boa. Até aí, tudo bem? Regina, os nossos alunos da segunda série. Diz aí, jovens. Tudo tranquilo? De boa na lagoa? Calma que a gente só fez uma etapa. São várias. Viu? São várias, jovens. Diz aí para mim, o que vocês me dizem? E aí, nossos grandes alunos. Calma que é só uma etapa da conta. A área da base. Eu preciso dela, né? Eu ainda vou atrás da área lateral. E logo em seguida, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. E aí, eu vou aplicar na fórmula da área total. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como é que eu calculo a área total? A área total, galerinha, nada mais é duas vezes a área da base mais a área lateral. Então, uma área total é duas vezes, quanto foi que deu a área da base mesmo? Aqui, opa, 24 raiz de 3 centímetros quadrados, né? 24 raiz de 3 centímetros quadrados, mais a área lateral, 168. 2 vezes 24 é 48, né? Raiz de 3 mais 168. Dá pra botar o quanto em evidência aí? Dá pra botar? 4 em evidência, né? Ou você pode deixar assim, não tem problema não. Centímetros quadrados, né? Centímetros quadrados. Essa aí é o quê? Nossa área total. Beleza? Essa aí é o quê? Nossa área total. Tranquilo, 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 de boa. Aí eu vou querer a participação de vocês bem aqui, ó. Nessa questão aqui. O fundo de uma piscina tem formato retangular de medidas 7 por 4. Sabendo que a piscina tem capacidade máxima de 84 metros cúbicos. Qual a altura da piscina? Ó. E aí, qual a altura da piscina? Produção, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aí, ó. 4 minutinhos aí pra galera tentar fazer. 4 minutos. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto